Cara, eu odeio quando fica travando assim. De novo! Mas de novo! Gente, não é possível. De novo. Cara, eu odeio quando fica travandinho. Pior é que é verdade. Era um nome muito grande, tudo em maiúsculo. Era bem suspeita. Ai, para de travar, caralho. Agora melhorou. Amigo, você pode ir embora. Eu já sou grande. Acho que ela estava de sapato, mas é pé de pato. Tudo bem. O pior é que na minha cabeça também era sempre gritando que falava seu Nick ou Milena. Mas por que você colocou Milena e não Cassandra? Nos conte. Sinos chatos. Ela não gostou do sino. Foda-se. Vai ficar ouvindo. Quando você tiver sua casa... Daí você não bota sino. Enquanto você morar embaixo do meu teto. Milena e meu nome artístico. Vamos ver. Calma. Não, gente. Não. Não, salvou sim. Achei que não tinha salvado. Mas salvou sim. O Remy está miando lá fora. O nome da Milena é Cassandra. Olha. Você realmente acha que meu nome é Cassandra? Vem. Eu acho. Eu acho? É, né? Cara, eu não estou grávida, eu estou feliz. Ah, ele está muito bravo. Ah, mano. O foda é que ele tem que ficar fazendo interação maldosa. Eu não gosto disso. Ele é bonzinho. Quem que é o diretor? Convidar diretor e colegas. Vamos. Caralho, gente. Vai embora da minha casa, por favor. Demite ela. Solta o cachorro também, né, mano? O cachorro está preso nela. A diretora. Tu vai gritar com o meu cachorro e a gente vai brigar? Agora vai embora. Pronto. Já virou amigo. Deixa eu ver. Ele está com fominha. Eu achava que você zoava. Não, não. Eu acreditava que seu nome era Cassandra mesmo. Mas é, né? Não é brincadeira. Ou você me enganou durante muito tempo. Quando você aparece, eu falo, oi, Cassandra. Sim, eu estou jogando desafio. É o cachim. É o Not So Berry. Você está sendo irônica? Não, não. Eu estou falando a verdade. Eu estou falando de verdade. Sim, você sempre vai me chamar assim. Sim, porque eu acho que é verdade. É verdade, né? E eu falei várias vezes. Eu falei várias vezes. Meu nome não é Cassandra. É Milena mesmo. É porque ela falou um dia. Não, meu nome não é Milena, é Cassandra. Então eu falei, sério mesmo? Ela é. Toda vez que ela apareceu, ela falava, oi, Cassandra. Não, agora é Cassandra. Only Cassandra. Não vou falar meses, porque eu não lembro quando foi. Mas há muito tempo eu te chamo de Cassandra, porque eu achei que o seu nome era Cassandra. A menina dormindo com a roupa. Dorme logo, doida. Ai, gente, olha. Toda vez que vai acontecer isso, de simplesmente sumir os negócios dela. Mudando meu nome para oi Cassandra. Hoje que você mudou. Eu achava que a Milena... Caralho, agora eu penso sempre com a Cassandra agora. A gente começou a falar... Vocês começaram... Ah, eu nem vi isso. Esse acute não tá azedinho, tá doce. Não gosto assim. Eu gosto acedinho. Um dislike. Ela morreu. Ela morreu. A mulher que ele brigou, que eu chamei ela aqui na minha casa só para ele ficar brigando com ela. Ela morreu. Saparinho. Observa o saparinho. A comida não estava no paladar refinado dele. Caramba. Eu nunca nadaria nessa piscina. Que funda, mano. Eu nunca nadaria nessa piscina. Tá nadando certinho, querido. Nossa... E ela! Nem lembrei mais dela... Nossa... E ela... O que eu fiz? Ah, é! É porque tava bugando o telhado. Deixa eu arrumar. Uhul! Cachim, muito obrigada pelos 5 meses, manda amor, chato! Muito obrigada! Vou colocar um verde assim, bem chocante. Cachim, muito obrigada! 1. 1. 2. 1. 1. 1. 2. Oxi Ficou grandão Só falta a porta, né? Ai, o Rimi não para de me afiar, fio, pelo amor de Deus! Deixa, mamãe! Não aguento, ele fica... Aí ele entra e rouba meus negócios! Ai, tá tão bonitinha essa casinha, né? E eu gostasse! Acho que eu vou pôr uma mesa de centro aqui! Remili, para! Não vou deixar você entrar aqui! Não, até que eu tirei as bolsas, né? Dá pra deixar aqui! Ai, gente, eu comprei um vestido tão bonitinho da Chi! E eu só achei um defeito nele, que pra mim é um defeito, né? Que ele tem essa manga... É que tá ao contrário, tá? Ele tem essa manga aqui, ó, que tem uns botãozinhos! Só que, mano, assim, o vestido todo come perfeitamente! Mas essa parte aqui, ela aperta muito no meu pulso! Ai, quando eu vou levantar a mão, eu não consigo levantar direito! Porque ela aperta muito no meu pulso! Não faz sentido! Olha, galera! Olha o dedinho dele com uma pinta! Mãe, Remil, vem cá, vamos pra cama! Hein? Você quer carinho, né, meu amor? Você quer! Você quer carinho? Olha o tamanho disso aqui! Ele quer sair agora! Remil, como você é engraçado! Você vai ficar aqui! Vai sair, não! Menina, ficou um pedaço de pão dentro do meu dente! Ai, não sai! Acho que saiu agora! Ele é de fases, é! Com certeza! Dá cinco minutos e já quer sair! O menino tá gritando, gente! O Alan, no caso! Mas é uma puta merda mesmo, né? E aí, e tem um pedaço de pão dentro do meu dente! Não vou pôr em nenhum lugar. Esqueci de arrumar o telhado. Não era só isso. Tinha mais algum lugar. Ele tá nadando e quando ele passa aqui, acende a luz do banheiro. Reninho, quer subir no meu colo? Reninho. Ele subiu, mamãe. Nunca dá pra pegar ele, né? Na câmera. Te amo. Que babada. Você quer beber lindo, é? Quer deitar aí? Deixa eu puxar o microfone. Pronto. Quem ligou a TV? O espírito ligou a TV. Acorda o tonhão. Dá banho... Remy! Dá banho no tonhão, tadinho. Desça! Já tá acostumado comigo? Eu já chego, já só falo. Eu só falo. Não vou falar, senão eu achei que eu tô brigando. Mas eu falo o nome dele num tom específico e aí ele já... Ele já sai andando. O Remy vai de uma live pra outra. Ele vai. Oi, Nubi! Tudo bom? Ai, cara... Eu não ia aguentar ter piercing no septo porque toda hora eu fico coçando meu nariz assim. Imagina se eu tivesse mesmo. Nossa. Você tem que esquecer que ele tá aí. Eu dei banho no cachorro? Oxe, dei nada. O cachorro é uma podre. Ele anda devagarinho. Oh, meu Deus. Acorda, menina. Garota, você tá fedendo. Fe-de-indo. Vai tomar um banho. Vai, minha filha. Tá fedendo um tiquinho. Ih, quebrou, é? Tá vencido? Ah, não. É, comer pipoca aí que é o que tem, né? Ô, garota. Vai comer o macarrão com queijo. Eu já tive piercing do ladinho do nariz. Passou uma semana e ele saiu porque eu ficava cutucando. Eu não posso ter nada no nariz, gente. Eu acho que foi meu pé, tá? Não foi pão, não. Né? Lindo, lindo, tá, mamãe? Cara, quem usa o banheiro pra mudar a descarga? Ai, que irritante. Engasguei. Não, ela quer mexer. Ai. Caramba. Preciso comprar um negócio que ela tá doente. Nossa, eu ia falar isso. Ela tá doente. Preciso comprar um remédio. Eu comecei a tossir. Tudo quebra nessa casa. Olha, tá tudo manchado, tadinha. Deixa eu salvar, né? Vai que ela morre eletrocutada. Você tá com 830 horas de The Sims 4 só em live. Eu só jogo em live. É difícil jogar fora de live. Por que diminuiu a empatia dela? Caralho, mãe. Deixa eu... Caralho, mãe. Deixa ela fazer meditação. Pra melhorar o controle mental dela. Caramba. Eu preciso mandar os pais dela ficar ensinando ela a pedir desculpa e falar obrigada. Você jogava off também? Acho que isso era antes da live. É, antes de fazer live eu costumava jogar off bastante. Mas... Como em live eu jogo bastante, e às vezes eu quero jogar o jogo da live, então eu não jogo, entendeu? Eu tenho uma família offline, mas... Nossa, eu entrei pra jogar com eles no final de semana. Eu joguei 5 minutos. Aí eu fechei. É, quando você vai jogando com o bonequinho da live, você acaba... Né? Acostumando com a família. Paparapapá. Paparapapá. Hum, 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 hum. Vem se exercitar. Eu não vou trabalhar com ele nem a pau. Olha, ganhou um pouco mais de habilidade mental. E deixa eu ver aqui, ó. O controle emocional tá bem grande. Não acompanhar. Não tô afim. Me perdoa. Ahn... Ai, faz o que você quiser. Ahn... Eu preciso... Vamos escovar o dentinho, querida? Escova mais uma vez. Mais uma vez. Ô, 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 mulher... Ai, foda-se. Vai ter um bebê. É... Ensina a ela... A dizer... Por favor e obrigado. E... Ensina aí, vai. Querida, quando você ver alguém, você tem que falar por favor e obrigado. Ih, gente. Eu preciso completar essa porra aqui. Eu não consigo. Eu não consigo. De novo! Acabou de melhorar. Até pra filha, ela tá falando sobre vegetarianismo. Eu vou e fling. Ciarela. Aí, dormi. Resolução de conflito. Opa, tô olhando errado. Vamos melhorar isso aí. Ela tá furiosa. Brinca de médica um pouco. Flores Blaus, oi. Dá um petisquinho pra ele. Vai correr um pouquinho na rua, vai. Deixa ela comer. Os mods que eu uso e recomendo... Tem que ver qual que eu uso, que eu não lembro. Coloca aí, exclamação CPs. Que vai tá aí. Ela tá doente mesmo? Tá. Ah não, para. Uma da manhã e ela fazendo yoga. Nenhuma vez ela comeu comida errada. Ela sempre comeu a comidinha certa. Ah. Vamos ver. Vamos então subir. Mais um andar. Aqui, ó. Aqui também tá bugado. É, aqui também tá bugado. Hum, 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 hum. Hum, hum. Pronto. Hum, 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 hum. Vamos subir. Vamos tomar uma ducha. Meu cachorrinho solto, brincando. E vamos mimir. Tá, vai feder. Vai feder se não tomar ducha. Calma. Aí usa o banheirinho. Aí vai dormir. Agora ele é astro mundial, caramba. Coitada, tá cansado, hein? Hum, hum. Hum, hum, hum. Um, dois, três, quatro. Só dá pra ser mais um. Hum, hum, hum. Nossa, tá muito cansado. Vai dormir, vai. Ai, vai. Ai, o nariz tá coçando, ó. O pior é que nem fez aquele barulho. Tananana, né? Né? Quando vira astro. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Menina, vamos no banheiro, senão você vai sonhar que... Feche xixi na frente de todo mundo e você mijou nas calças. Eu nunca sonhei isso. Fazer guerra de bexiga d'água. Não tenho isso, não. Vamos lá, querida Alex. Deixa eu fazer a amizade. Oh, meu doguinho. Que hora eu trabalho? Eu trabalho em duas horas. Deixa eu comer um negocinho. Dia do desconto. Tenho que gastar pelo menos 600. 500. Tu, 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 tu Mano, que ódio disso aqui Não sei por que que tá bugando a parede assim, não Ah, sei sim, na verdade Acho que agora vai parar com essa palhaçada O que que é isso aqui? Cute badge Eu só não vou pôr aqui, porque senão vai ficar muito apertado Não vou pôr aqui Ih, não comprei o que eu precisava Calma aí Vamos ver um aparador Tum, 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 tum Tum Um Um Quando precisa ser caro não é, né? Ai Tum, 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 tum Aparador Aparador Novecento Novecento Docento Caralho, cu Gente, eu só queria Um item de quinhentos Que fosse bonito Que fosse bonito Que fosse bonito Nem fudendo Gente, me desculpa Não vai dar pra eu botar isso não É horrível Ô, tá foda? Ah, mano Quando eu acho um é feio Ai, tô pensando, véia Pegarro Pegarro na garganta A gente pode botar um aparador aqui Já que eu vou mexer Vamos mexer, né? Ontem eu dormi no Ontem eu dormi no meio Que hora que acabou? A gente terminou a live E era uma e meia, acho Foi bem tarde Mas foi bem legal Eu me diverti Mútil Nossa, como isso aqui é um aparador, gente É um negócio gigantesco Mútil 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 Pank louco Muito obrigada pelo sub Seja muito bem-vinde Manda amor chato Mútil Cadê errado? Tem como jogar online esse jogo? Não. The Sims não. Não, infelizmente. Assim, ele é online, mas você não consegue jogar com seus amigos, por exemplo. Mas tem a galeria, que é online. Várias coisinhas, mas infelizmente jogar com os amigos não dá. Meu sonho. Queria muito, inclusive. É, tem o mod lá, mas o mod dá uma rolê. Você tem que ter tudo igual que o seu amigo no jogo. O CP, você tem que ser tudo igual, porque senão não aparece pra você e aparece pra ele, sei lá. Uma rolê, basicamente. Eu até cheguei a jogar com a Kel. Mas realmente dá bastante trabalho, assim. Ah, vai se ferrar. Queria tanto isso aqui em cima. Tão bonitinho. Tão bonitinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabe o que eu queria? Eu queria revista Sabe? Revista Eu nunca encontro essa Pemba dessa revista do caralho Aí eu boto qualquer coisa Só quero revista Tá Tô filmando Vou escrever revista Se fuder Se fuder Cadê? Cadê a revista? Qual que é o nome? Pilha de estilo Pilha de estilo, velho Coisa ridícula Ridículo Tá, chega Não fiz, né? Porque eu não comprei nenhum item de 500 simoleons Pega puta Vou trocar esse sofá Não quero mais ele Peraí, gente Ok Ai, esse sofá é muito fofinho, né? Falar pra vocês Cansei desse verde Ah, mas ele é da verde Porque a gente tá no negócio verde, né? Lembrei o motivo dele ser verde Lembrei o motivo dele ser verde Esquece Esquece Elipse A gente podia botar um assim, né? Laranja Não, não é laranja É terracota Igual que eu falo Não é laranja, não Terracota Gostei dessa disposição aqui Talvez das cores Não 100% Mas Eu gostei De como tá Posicionado E a cor, gente? Vocês acham que esse verdinho É uma cor bacana? Tem até esse que é um pouco mais Claro Tem o mais escuro Eu gostei Caralho Tô com um cigarro Ele não consegue fazer xixi Ah, ele tá preso aqui Por causa da caminha Eu sabia, viu, moço? Tava brincando com você Ai, vai ficar aí Não tem onde pôr, não Deixa ele papar E a querida A querida A querida tá fazendo nada Bonito Eu preciso de mais descoberta Meu amor Eu cheguei com ela, então Porque é verde Meio militar Pior que eu adoro esse verde Ela já tá puxada de novo Não, nem vai Cruzes Nem brinca Nem brinca Ai, cara Que raiva que me dá Usar esse aqui Que eu vim com a boca branca Ai, peraí Olha isso, tá gostando Ai A profissão dela é cientista Ela tá no nível 8 9 9 9 Vamos que eu tenho que encontrar Baconito, não Trocadilho, não Azeviche Rubi Diamante Diamante Critúnio Opala Opala De fogo Topazio Laranja Metal Pesado Nada do que eu preciso Incrível Sintânio Sintânio Deixa eu dar uma olhada Eu preciso descobrir, gente Um elemento Mas eu não encontro esse elemento Por nada na vida Deixa eu ver Romântio Tristônio Sintânio 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 Achei Sintânio Ai, que susto Sintânio Eu não peguei Sintânio Peguei Eu peguei Sintânio Olha o que eu vou fazer agora Eu peguei Sintânio, né Vocês sabem Que eu tô sofrendo, né E tals Porque é muito difícil Você achar umas coisas aqui Então Eu vou ficar clonando Vários Pior que não vai dar pra clonar tanto assim Quanto eu gostaria Não vai dar pra clonar tanto quanto eu gostaria Que ele buga, né Que ele buga, né No meio aí Deu errado Ah, que legal Muito bom Deu errado Deu certo É muito difícil conseguir esses daqui Então Vou clonar mesmo Seis Vamos clonar mais Tudo bem Já tô bem Vamos calibrar isso aqui Garota Calibra Tem mexer com O que que dá pra eu mexer aqui Vou mexer com isso aqui Com a geladeira Dá pra eu mexer com a geladeira? Não Dá pra eu mexer com isso aqui? Dá Eureka Ah não Controlar a mente pra trocar de roupa Isso é tão chato Criar soro esperto Soro esperto Crisântimo Comprar semente de flor Essa Elisa Panqueca é chata Viu Puta que pariu Será que eu consigo comprar um Crisântimo De presente aqui? Cadê? Comprar Caralho Comprar presente Guardinagem Cri Não Então não vou fazer Vamos congelar ele Eu vou ficar até mais tarde Menina Você pode vir aqui? Não Racha o gelo Minha Congela ela também Foi embora correndo Deixa eu Congelar você ETzinho Ele é ET? Ele acha que eu não sei Mas eu sei que ele é ET Cara Eu já conheci essas pessoas 15 vezes E Sempre bugo Acho isso incrível Como que eu vou falar sobre alienígena? Vai dormir Vai dormir Deixa eu controlar ele Pra ele ir Dormir E deixa eu controlar ele Pra ele ir Dormir Cara Trocar de roupa Duas vezes? Que coisa chata Ela já vai embora Fiz um trabalho razoável Razoável Gostei do jogo Vou baixar E criar o meu gato Antônio nele Ai o nariz Caralho Cansadona 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 Fala que tá descansada Mas tá na verdade Cansadona 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 Vempa 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 Seca Oh Cansadona Cansadona Dr Alstom Foda Cansadona Nicola D quartos Cansadona Tris Caralho E Oh Dez Escher Cansadona Oh Cat Cansadona E Tchau. Tchau. Caralho, me mutei gente, me perdoa. Só esse aqui que eu não posso mandar pro conselho. Cara, o que você tá falando? Ah, tá. Gente, eu nem vi que eu tinha mutado. Ixi, meu filho tá sujo. Não pode brincar na poça que você fica todo podre e sujo cachorro. Não, você aprende isso só quando você tá velho quase morrendo, cachorro. Tem que aprender isso antes, né meu filho? Dá banho no Tonhão, vai. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu preciso de resolução de conflito. Tá, não tá muito legal. Hum, vamos brincar de médico. Vamos fazer pra ir no trabalho com o sim? Então, pra ir no trabalho com o sim tem que ter o... O... Pacote ao trabalho. E aí tem alguns empregos que dá pra você ir junto. Não são todos. Não são todos, só são alguns. Caralho, eu tô arrotando muito, velho. Do nada eu só escuto. Eu tô arrotando muito. É um pouquinho. É um pouquinho. É um pouquinho. É um pouquinho. Eu posso inventar música? Acalentar. Ah, que fofo. Compor música Um ritmo relaxado, vai Manja jeito de conseguir dinheiro também Não só trabalhando, né? Mas fazendo música Sou um astro mundial Sou o Chris Evans, cara Gostoso Não aguento mais esse AD do batom da Avon Não quero ficar 16 horas com o batom da Avon Eu não fico nem 16 horas acordada, mano Ai, acabou minha água Preciso buscar mais Ai, que caçou o mais lindinho da vida Da mamãe Ai, ó Por que eu gosto de coçar meu nariz? Tirar o negócio pra coçar meu nariz? Fui coçar, arranquei Nossa, amanhã eu tenho academia Calma Não, tem que ir É foda, mano Quando você começa a ficar com preguiça Quando você fica uns dias sem Você fica com preguiça Escova o dente Escova o dente Senta a dona Senta a dona Senta a dona Ela tá muito brava, meu Ai, chega de observar isso, menina Ô, mãe Nada Deixa Eu vou trabalhar, não vou? Vou A menina ainda mó brava pra aula, mano Né, catorro lindo Sentindo Sentir o amor Todo mundo sabe que Pra não ter dor Nada melhor Ai, eu não abri isso Hum, será que são os meus negocinhos Que eu encomendei? Quer dizer, que eu enviei? Coração completa Coração de elementos Consegui, consegui Consegui Eu não acredito que eu consegui, cara Puta que pariu Olha, eu mandei um monte de coisa, né Só um Deu plumbobos Eu não sei qual que falta aqui Mas a coleção original mesmo Eu já terminei A gente tenta enfiar aqui os que tem Todo mundo sabe que Pra não ter Tive um sonho estranho Sonhei que te conheci pessoalmente Você foi muito gentil Estou enlouquecendo? Ai, minha filha Eu sempre sonho isso com o Joe Jonas Infelizmente Nunca é real Bom Coleção de elementos Completada Não, soros é o que fiz, né Esse bichinho eu acho que eu tenho Eu vendi ele sem querer Eu acho que era esse aqui Eu acho que eu vendi ele sem querer Que legal Bacana Nossa Muito bom Tenta aí se acalmar Minha filha Deixa ela fazer amizade A menina, né Vamos acompanhar Tem como criar animal exótico? Raposa E guaxinim só O meu mouse tá muito louco Visitantes Inesperados Tá foda Alerta Alienígenas se infiltraram nessa instalação E estão tentando se passar por humanos É muito suspeito Fique de olho para encontrar E para perceber algum equipamento sabotado Todo mundo sabe que Para não ter dor Eu quero usar Que cor eu quero? Eu quero rosa hoje Eu sempre uso roxo Hoje eu quero rosa no meu computador E O meu teclado Aqui Apareceu E o que? Não tinha aparecido antes Tô feliz Eu completei a coleção Gente Agora Só falta mesmo Ficar nível 10 Do negócio aqui É Esse Yuki Eu não lembro de ter não Vamos praticar uma análise Ela não trabalha aqui Vou usar um raio congelante nela Calma Eu preciso de Cristal comum E metal comum Vamos lá Conhecer Oswaldo Braga Achei que era mesmo Um negócio alienígena Como assim? Preciso de só mais dois metais Comuns Só mais um Desenterrei Um mapa do tesouro Cara Eu vou acabar pedindo Para algum colega Oswaldo Braga É você? Não Você é o Bueno Quem é o Oswaldo Braga Cara? Essa aqui é a Eva? Não Maura Maura? Você me vê? Ai não Minha filha Tá ótima Laura Você me vê um Metal Esqueci Que era o que eu precisava O caralho Me vê um Um metal Como? Não Não quero conversar Eu quero que você me dê um metal Me vê um metal Obrigada Bem bonito Cara Cara Eu não faço ideia Quem é o Oswaldo Ah A Eva É a mulher De cabelo preto Vamos Vamos família Vamos Vamos Testar um soro contaminado em Eva Mas eu não Quem é o Oswaldo Quem é o Oswaldo Trabalha aqui Ah Esse aqui E cadê ele? Eu não consigo nem falar com ele Cara Quanto turista Aqui Vamos Iniciar a mente coletiva De baile Todo mundo dançando Todo mundo dançando Cara A porra do Oswaldo Ah Tá aqui sim Tá aqui sim Tá aqui sim Conhecer Conhecer Carla Lima Vai analisar a flora Vai Todo mundo dançando Mano Vou preparar um soro Reparador Isso mesmo Isso mesmo Gente Vamos dançar Ele tava jogando videogame Eu acho Por isso que não deu pra ver ele antes O Oswaldo Vamos discutir umas ideias aqui Querido Eu não tenho soro contaminado Né Mas eu queria muito testar O meu soro em alguém Tu é adolescente? Você Eu falei com você? Não vou conseguir Ela é famosa Não vou conseguir Ele ficou gordinho Escrever pesquisa no computador Eu posso aprimorar? Mas o computador não é normal Ah tá Todo mundo sabe Que Deixei ele gordinho O nível da carreira dela é 9 Ela é cientista maluca Pedir para o Osmar Rodrigues Ir embora Por que Por que que eu vou fazer isso? Deixa eu fazer um soro Contaminado Porra Metal comum Me dá Eu preciso de dois Eu só consigo pedir um por vez Que beleza Não Para de falar com ela Para de falar com ela Coitado né Mandar ele embora Eu acho que a Eva foi embora Eu acho que a Eva foi embora Osmar pegou atestado Ah Ah Fez a lição de casa Garotinha A senhora vai fazer a lição Né gente Ops Vamos salvar Também é importante Conseguir os elementos Consegui completar O quadrinho de elementos Tô feliz Vamos salvar Isso aqui Ler alguma coisa Deixa eu abrir Qual zumbi Vamos ver Qual que eu não tenho Ai Esse eu não tenho mesmo Eu não tenho ele mesmo Essa mina que eu tenho Essa que tá lendo o livro Eu tenho também Aqui E esse bichinho verde Também tenho O zumbi E a violet Eu também tenho Esse aqui tem uma carinha de anime Né Lula espacial morta Por que eu tenho isso Tá entediadinha O que foi? O que foi? Ai ele quer passear Não é comigo É com seu pai Ela tá entediada Ela tá entediada Deixa ela comer o limãozinho Então pra ela ficar feliz Ainda tá entediada Olha aí como tá feliz Ai deixa eu ensinar Ai deixa eu ensinar ela A falar por favor E obrigada Filha Tenho que te ensinar A pedir desculpa Porque você anda Muito mentirosa Quer dizer Quer dizer Não é educada Vamos ver Olha essas outros Ai meu Deus que vergonha Tá muito mal isso É que eu saio É que eu saio pra trabalhar Todo dia Aplica um desodorante Ai meu filho Eu quero que a menina Tenha Uma melhor amiga Criança Sabe Não adulto Vamos ver Tá melhorando gente Tá melhorando É isso aí Filha É isso aí Mico Bias Isso aí E agora O que eu faço Vamos ver Bons amigos Filha Cachorrinho Mimiu Ih O maridão Tá fedendo Deixar ela vir Mexer um pouquinho No computador Bater um papo Não quero fazer Nada disso Escreve uma pesquisa Vai Agora não deu Mó gritão Que susto Deixa ele tomar Uma duxa Que ele tá Fedendinho Ai Que bugado Essa porra Coitada Nem fica mais Junto direito Que jogo Ele tá jogando Sub Tá tudo aprimorado É Eu vou dormir Dá muito Jumpscare Mas nem é Tanto assim Eu tenho um problema Eu acho que o cachorro Tá um pouco grande Né Pra cama Eu tenho um probleminha Com jumpscare Sabe O problema Com jumpscare Que eu não gosto Acho que aqui Fica melhor Né Deixa aí Pra menina A menina que limpa Pra aumentar A educação dela Cadê Continuar O ritmo Relaxado Eu não vou trabalhar Mais com a mãe Não Já consegui Todos os elementos Agora é só Ela ser nível 10 Lá E não falta muito Ela já tá Só ela aí Trabalhar com humor Positivo Vamos lá Chris Tem mod De dessins de terror Então Tem o Tem um Que chama Wicked Wings Só que não é só Coisa de assassinato Coisa assim Tem umas coisas Meio mais 18 Também Eu sempre tive curiosidade Pra jogar Com esse mod Ops Minha filha Tu só vai acordar Na hora que for trabalhar Porque senão Você vai mudar O seu humorzinho Ser amigável Com Natasha Opa Eu vou com uma chata Vamos ver O que ele vai fazer Bom Vou fazer ele pesquisar Emoção paqueradora Gente Deixa ele pesquisar A emoção Garota Você tá bugada? Tava O foda é que ele tá Concentrado Esse quarto aqui Tem muita coisa Que deixa ela concentrada Vai Vai Cientista maluca Vai trabalhar Não, não, não Sai mais cedo não Trabalhar Duro Foda, mano, ele tá muito concentrado Deixa ele se incentivar Praticar cantadas Isso, é assim mesmo Deixa ele enviar SMS pra queira a dor Não dá Mas ele consegue escrever uma carta de amor? Cadê escrever? Não, não consegue Deixa ele passear com o cachorrinho Não tá funcionando isso aqui não Tem que ser com alguém Nossa, mano, ele tá gritando muito Anezinha, muito obrigada pelo sub Seja muito bem-vinde Manda amor chato Até que ele corre bastante com o cachorro, né? Geralmente eu tenho preguiça de fazer isso Mas ele tá fazendo bem Ele mudou a por da roupa Todo mundo sabe que pra não ter dor Nada melhor que sim Cachorro? Caminhada longa Acho que não faz ele ter que usar Isso aí, vamos passear O cachorro parece que é uma pessoa latina, né? É estranho Deixa ele praticar cenas dramáticas Prática mais uma vez Menininha tá tensa Tá tensa Tô um banho de espuma Tá nervosa Consegui Agora vai praticar a cantada de novo Vamos tomar uma ducha vaporosa Vamos lá Vocês viram a cor da banheira Que a menina tá tomando banho? Faz um pipi Eu ia falar Ué, a ducha não era vaporosa? Aplica loção Porque se não aplica loção Era só eu pesquisar a emoção Cacete, esqueci Aplica uma loção Ih, pratica a cantada Vai Pior que você faz isso no modo rápido Eles não morrem mais fácil Estou apenas curioso Você pode falar em inglês Tô usando o Google Tradutor Pera Oi, Elisabeth Opsu É falso É de mentira É de mentira Menina Comprei na Shein Eles não morrem mais rápido Do que a forma normal É ok Usar Opsu 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 Aqui Deixa eu ver A criança Aqui Tá Muito brincalhona Calma lá Meninona Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Ih, ela tem que fazer lição A ver Ai, o moço vem amanhã e limpa A criança não consegue limpar O que tem no andar de baixo? Academia. Hum... Qual o nome? Esqueci. Tem um estúdio fotográfico só pra... Um estúdio fotográfico só pra... Pra eles tirarem fotos bonitas. O Rei Ueda. Ai, sai daqui. Subiu uma pergunta. Esse negócio aqui do The Sims, o Not So Berry, tá indo pro YouTube ou não? Eu não faço ideia. Ainda não, mas tá sa... Ah, tá. É porque senão eu ia escutar música. Eu ia escutar música. Que isso? Comprar... Tá louca? Tá louca? Vamos ver... Tá com fominha. Come banana. Igual mãe, né? Tá com fome? Tem fruta aí. Vai comer. Tá com fome? calma ui I love how the babies grow up fast in this game, yes I can handle to I can handle them you know I can't I don't like to have babies in this game but I'm doing a challenge so I need to have babies but I hate to have babies in this game let's see if he's a soundface let's see we could make them have friends why babies are so cute but they are so annoying you know I think that they are really annoying they can stop crying I love babies I love babies human babies in real life I really want to be a mom but I don't like sims babies I can handle them chama as amiguinhas for the rest of the pyjama não dá não dá não desce em stress dava let me talk to them quanta criança cara meu deus ela tem muitos amigos eu tô dormindo eu tô dormindo só falta pegar umas sobras gente eu vou no banheiro eu vou no banheiro fiquem de olho nela tá eu já avorto dois minutinhos dois minutinhos peraí eu já avorto